Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que prêmios retidos por representantes de seguros não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. Os detalhes com a repórter Marina Campos. O colegiado deu provimento ao recurso de uma asseguradora que buscava a anulação do acordo no Tribunal de Justiça de São Paulo que extinguiu a ação de cobrança contra uma empresa vendedora de eletrodomésticos que se encontra em recuperação. Na origem do caso, as duas empresas firmaram parceria para a venda aos consumidores de seguro de garantia estendida dos produtos. Atuando como representante de seguros, a varejista não repassou à asseguradora prêmios que recebeu dos consumidores antes do deferimento de seu pedido de recuperação. O juízo de primeira instância considerou que esses valores não se sujeitariam à recuperação e julgou procedente a ação de cobrança. O Tribunal de Justiça de São Paulo, contudo, extinguiu a ação sem resolução de mérito, sob o entendimento de que a retenção da quantia que pertencia à asseguradora se equipara a qualquer outro tipo de descumprimento de obrigação e que o crédito constituído em momento anterior ao pedido de recuperação deve ser habilitado pela credora. No STJ, a relatora ministra Isabel Galotti destacou que os créditos consignados e o dinheiro recebidos em nome da asseguradora não a torna proprietária momentânea dos valores sob a sua posse, assim como ela não é responsável pela cobertura do risco. Segundo a ministra, os valores que deveriam ser repassados à hora recorrente não estão abrangidos pela recuperação judicial, deles não se podendo servir à recuperanda no giro de seus negócios ou para pagar credores.